Cardano. Cardano também deu oportunidade de compra a 1,80, né? Região de suporte. Na minha opinião, né? Está acontecendo aquilo que eu comentei. Ela está saindo de um triângulo simétrico para baixo. Lembra que eu falei, né? Está acontecendo exatamente isso que eu comentei. Que para a Cardano, o melhor preço de compra é nesta região. Deixa eu só diminuir aqui a velocidade do meu mouse. Melhor coisa que aconteceu aqui. Triângulo simétrico. Liquido embaixo. Então, o que eu falei para vocês? Vem liquido embaixo, lateraliza. Volta a subir. Se eu não me engano, foi na live do Bo que eu comentei sobre a Cardano. Eu acho que foi sobre a... Se eu não me engano, foi a Cardano. Deixa eu dar uma olhada lá. Mas, basicamente, aconteceu aquilo que eu comentei. Queria ver, né? Queria que ele liquidasse para baixo para depois voltar a subir. Porque é isso que é importante para nós. É, foi com o Bo que a gente... Foi na live do Bo que eu falei sobre a Alavancade. Então, vamos repetir o que eu falei há cinco dias atrás. Porque, emocionalmente, nós já saímos preparados, né? Vamos lá! Guia! Bitcoin relaxa... Não... Ah, é. Esse aqui. Compartilha áudio. Vamos lá! Vamos ver o que eu falei. Até vou ter que eu ouvir aqui o que eu falei sobre a Cardano. Ah, putz, isso aqui é da Crack. Não quero dar Crack. Está saindo o som lá? Ele é da Bynes. Está saindo o som? Então, por exemplo, aqui. Quando eu tenho triângulo simétrico e a ADA já está bastante em corretoras de futuros, o que eu mais vejo acontecer no mercado de futuros é que ela está presa em triângulo simétrico indecisa, né? Indefinida, preço. Ela vai fazer isso aqui. Ela vai cair aqui. Vai fazer bear trap nessa região aqui. E vai começar a subir violentamente. Porque aqui ela vai liquidar todo mundo que está com liquidation price aqui. E vai obrigar esses caras a recomprar Cardano mais caro. Então, ela vai fazer com que o preço faça esse movimento aqui. Tá, então esse movimento que a gente comentou, primeira coisa, já aconteceu esse primeiro movimento, né? Então, hoje, aconteceu esse movimento esperado aí na Cardano, tá? Então, lá, ó. A gente falou quinta-feira passada, faz uns dias, então. Ótimo. Veio ali embaixo, fez bear trap aqui nessa região. Vocês podem ver que fez uma puta sombra aqui comprador. Ou seja, chegou nessa região, o mercado começou a comprar, né? Então, ele fez o liquidation price aqui, liquidou a galera. Agora, o normal é ele lateralizar um tempo e aí iniciar a tendência de alta para a Cardano, tá? Então, na minha opinião, 1,80 talvez seja a última oportunidade de conseguir comprar a Cardano nesse ciclo de alta a 1,80 e 1,90. Pelo menos, é a minha expectativa, caso a gente ainda esteja no mercado em alta, né? Então, a gente tem essa bear trap aqui confirmada, conforme eu adiantei uma semana atrás aí. E agora, o mercado precisa mostrar a reação positiva de compra ao longo da semana. E esse tipo de queda não me assusta mais, porque eu já esperava essa queda para o final do mês, justamente para quando acontece esse tipo de movimento, né? No gráfico diário, então, não está muito bonito. No gráfico semanal, tendência de alta ainda. possivelmente pode ser a última semana de queda da Cardano, tá? Porque ela já teve uma sequência de quatro semanas em queda, com essas três semanas em queda muito forte. Perceba o movimento de preço aqui, começou a queda com mais intensidade e agora a queda começou a fraquejar, né? Começou a ficar mais fraca. Isso é uma mudança de comportamento de preço, geralmente, que antecipa para nós reversão de tendência majoritária no ativo. Então, tendência mais vertical, começa uma queda mais vertical, quando ele começa uma queda mais lateral, é, geralmente, início de reversão. Então, em algum momento, nós vamos ter uma barra iguana de reversão no gráfico semanal, possivelmente semana que vem, e ao longo dos meses seguintes, nós podemos ter, então, sequências de semanas de alta novamente para a Cardanova, que está bem tranquilo, testando a região de, aqui, topo. Então, aqui foi um topo antigo que está servindo como principal suporte. Essa é uma região de compra, é uma região onde tem bastante gente com interesse de compra, com interesse de venda, que está sendo liquidada, né? Então, tem muita gente hoje perdendo tudo o que tem, porque se alavanca nos mercados futuros. Ou seja, nunca se alavanca em mercados futuros, que é a única forma de você perder tudo o que você tem, é se alavancando, tá? Se você tem só as moedas e elas se desvalorizam, você ainda tem as moedas, que um dia podem se voltar a se valorizar. Se você aposta, você vai dar como margem o teu saldo de moedas, e aí você pode perder todo o teu dinheiro, tá? Então, o Cardanova, que na minha opinião, é 1,80 a 1,90 é preço de entrada, né? Preço de compra. Pelo menos, uma boa relação risco-retorno. É mais difícil ela continuar caindo do que ela conseguir se segurar e voltar a subir. Isso impede que ela caia mais? Isso impede que eu consiga controlar com o meu poder de Thundercats. Ela cair? Não, né? Não impede, porque eu não controlo o mercado, eu não controlo o oceano com as mãos, né? Eu não sou aí o Moisés, tá? Então, o que acontece? Eu acredito que ela vai voltar a subir a partir desse ponto aqui, acho que é o fundo aqui, né? Vai ser região de bear trap, na minha opinião. Na minha opinião, é compra aqui. Mas isso não quer dizer que eu sou o dono da razão e que o mercado, ele é, ele não quer derrubar mais o preço. Se ele quiser derrubar o preço, ele quer dar mais gente ainda e trazer a gente para o Bitcoin a 30 mil dólares, o mercado vai fazer. Então, só que eu estou entrando em uma boa probabilidade de risco-retorno, né? Então, hoje eu vou comprar algumas adas, porque eu acho que eu estou entrando em uma boa relação risco-retorno. Esse é o primeiro ponto aí para comentar também, tá? E principalmente por causa dessas quedas dos mercados futuros, né? No gráfico do BTC barra D, acredito que ela pode dar uma seguradinha aqui e voltar a cair na maciota aqui no semanal, tá? Então, indefinido, né? Bitcoin e altcoins caindo junto, ou seja, ele faz um doji na dominância, mas acredito que semana que vem a dominância vai continuar caindo, trazendo altcoins para o nosso início de novembro. Certo? Tendência de baixa, né? Na dominância, ou seja, topo, fundo, topo mais baixo, agora só precisa confirmar um fundo mais baixo e queda da dominância do Bitcoin representa alta nas altcoins. Certo, Fofolets? e aí e aí e aí Obrigado.